Olá, William, boa noite a todo mundo que está aí na live. Vamos bater um papo aí sobre experiências fora do corpo, no contexto da mediunidade, né? Como é que isso rola com médiums, principalmente, e aí a gente vai respondendo pergunta do pessoal aí no chat, você vai filtrando essas perguntas, vamos bater um papo bem legal sobre isso. Wagner, a gente podia começar falando que, como eu disse, todos nós somos médiums, todos nós temos a possibilidade de trabalhar a mediunidade de alguma forma. Queria que você contasse para o pessoal como que foi, assim, a primeira, quando caiu essa ficha para você que não precisava estar vinculado a uma instituição para trabalhar mediunidade, assim, que você poderia fazer isso nessas experiências? Olha, eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, William, de forma espontânea, porque essas experiências na base, elas são anímicas, né? É o potencial latente da pessoa, não é mediúnico, tá? É anímico, porque, por exemplo, a morte é uma saída do corpo e a morte não é mediunidade, é anímica, você encaixa, um dia você sai. Então, a possibilidade da saída do corpo, ela é como a clarividência, os chakras e a aura, ou como a respiração é algo da pessoa que ela pode expandir se ela aprofundar isso. Durante anos, entre os 15 e os 19, eu comecei a ter saídas do corpo espontâneas, totalmente anímicas, naquela ocasião era na década de 70, não tinha muita informação. Então, eu estudava de tudo, você imaginar, ocultismo, teosofia, yoga, espiritismo, as coisas que tinham naquela época. Quando eu tinha 19 anos, eu resolvi ir numa casa espírita para ver como era a mediunidade, porque eu estava tendo saídas do corpo, mas não era uma coisa mediúnica, era anímica. Eu deitava e tinha essas experiências durante o sono. Comecei a ver espíritos nessa saída aos 17 anos, William, e eles me ensinaram a projetar energia com as mãos fora do corpo. Eu aprendi a dar passe fora do corpo com os mentores, não foi numa reunião. Quando eu estava com 19 anos, que eu comecei a ir numa reunião de desobsessão, na Fraternidade André Luiz, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, no bairro da Penha, eu comecei a participar das reuniões de desobsessão, e aí a mediunidade começou a aflorar também espontaneamente. E aí, o que aconteceu? Eu, na sessão de desobsessão, já como um médium se desenvolvendo, o que eu descobria? Eu acoplava alguns espíritos para receber ajuda pela mediunidade ali, e descobri o seguinte, eu ia para casa mais tarde. Durante o sono, nas saídas do corpo, a sessão continuava do lado de lá. Mentores me pegavam e me levavam até o astral duplo do centro da Fraternidade André Luiz, para continuar aplicando passe e esclarecendo um monte de espíritos que ficavam retidos no campo energético da casa. Então, eu percebia, William, que a sessão não acabava na hora da sessão, ela continuava depois. E eu via meus amigos médios também fora do corpo, após a sessão. No dia seguinte, quando eu ia conversar, a maioria deles não lembrava de nada, porque a pessoa pode ter uma experiência fora do corpo e, na hora que ela voltar, o cérebro travar essa memória. Então, lentamente, eu comecei a fazer a correlação dos fenômenos mediúnicos com a saída do corpo, sendo que a saída do corpo tinha começado antes e a mediunidade vem depois, eu juntei as duas coisas. Aí, é claro, pesquisando a literatura espiritualista em geral e a literatura espírita também, o que eu fui descobrindo, William? Dentro do meio espírita do Rio de Janeiro, pelo menos, naquela ocasião, década de 70 já virando para a década de 80, não se falava muito das saídas do corpo. Se falava mais da mediunidade e dos temas em geral, mas a saída do corpo não era tão falada. Mas aí eu comecei a pesquisar, por exemplo, o livro dos espíritos de Allan Kardec, o capítulo 8, se chama Emancipação da Alma. A partir da pergunta 400 e em diante, Kardec pergunta, os espíritos respondem sobre, durante o sono, o espírito se desprender da matéria e ir ao plano espiritual, que é a sua parte original, de forma natural. Aí eu comecei a perceber que todos os autores ali daquela época do século XIX, que estavam ali junto com Allan Kardec, como León Denis, Gabriel Delany, depois o Camilo Flamarion, depois o Ernesto Bozzano, todos eles, esses autores tinham algum capítulo sobre saída do corpo dentro dos seus livros que tratavam de outros temas. Então eu comecei a perceber que os primeiros livros espíritas do século XIX tinham um capítulo de saída do corpo. Então eu não entendia por que a maioria dos médiuns não estava estudando isso, se isso já estava lá desde o século XIX. Depois, aprofundando a série Nosso Lar do André Luiz, que é de 1940 e em diante, a maioria dos livros do André Luiz tem algum relato de saída do corpo durante a passagem ali. Por exemplo, Nos Domínios da Medinidade, tem um médium Castro fora do corpo numa sessão espírita. Tem um livro No Mundo Maior, onde já começa com uma reunião fora do corpo com os espíritos. Então eu não consegui entender na época, William, por que os espíritas estudavam tão pouco a saída do corpo. E aí, lentamente, eu fui aprofundando aqueles estudos e comecei a fazer palestras na Fraternidade André Luiz sobre as saídas do corpo. Naquela ocasião, o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier e estava desenvolvendo o trabalho que desembocaria na projeciologia, eu levei ele para dar palestra na Fraternidade André Luiz de sábado. Então ele fazia um sábado, eu fazia o outro. Aí começou a fermentar um pouco essa temática da saída do corpo, porque lotava de pessoas e a maioria dos médiums que ia lá falava, ah, eu já tive isso. E aí eu comecei a perceber que a saída do corpo era mais normal do que se imaginava, mas ela era pouco falada naquela ocasião. Hoje, ela é mais falada. Mesmo assim, William, as pessoas têm muitas dúvidas e aí eu posso clarear um pouco dessas dúvidas, porque eu pude juntar tanto a saída do corpo quanto a mediunidade e equilibrar uma com a outra. Nosso canal ficou muito conhecido aqui pelos casos do Chico. E todo convidado eu peço para contar um caso. Então, antes que cheguem algumas perguntas, eu queria que você contasse alguma experiência sua que você foi para ajudar outro espírito. Ah, eu posso contar. Até a primeira vez, eu tinha 17 anos e aí eu dormia numa cama beliche, meu irmão do meio dormia em cima e minha avó dormia no mesmo quarto do outro lado. Eu acordei paralisado, aquela paralisia do sono, que é bem comum quando você antecede uma saída do corpo, você não consegue se mexer, a sua aura dilata, parece que você está ficando grande e aí você tem a sensação de flutuação por sobre o corpo, como se um colchão de ar estivesse inflando e você fluindo para cima. William, eu me desloquei para a esquerda, já fora do corpo, no ar, enxerguei meu irmão em cima, dormindo na cama beliche, minha avó esquerda e atravessei a porta do quarto, atravessei a cozinha e entrei na sala. Eu tinha 17 anos e naquela ocasião eu tinha saídas do corpo espontânea, mas não tinha visto mentores extrafísicos nessas saídas. Na minha sala, me esperando, tinham oito espíritos, William, oito homens vestidos de branco. Eu olhava, eu via através deles, eles eram translúcidos, o corpo sutil deles era translúcido. Lembrando que o corpo sutil, ao longo de várias épocas, ganhou nomes diferentes, por exemplo, corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, como André Luiz chamava, perispírito, como Kardec chamou, é a mesma coisa com nomenclatura diferente. Então, eu via através deles e tinha uma emanação de simpatia e de positividade muito grande. E aí dois deles se destacaram para frente, um homem negro e um homem branco de bigodinho, e esse homem estendeu a mão para mim, William, e eu apertei a mão dele como apertaria a sua. Não é aquela coisa, eu não estava com bolinha de gás violeta na frente, nem almas do alento, eu estava na frente de pessoas, cara, extrafísicas, mas pessoas, não eram divindades, não eram anjos, eram pessoas, mas pessoas do bem você vê, a energia boa. E aí ele apertou minha mão assim e falou assim, nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira vez, só que você nunca viu a gente, está na hora de nos conhecermos. E aí ele me ensinou ali, William, como estender as mãos espirituais, captar energia cósmica e estender como um passe, passando energia para fora. Eu aprendi isso ali aos 17 anos, na sala de casa. Aí ele me levou no ar, em frações de segundo, até um campo de futebol, na beira de uma comunidade no Rio, na Baixada Fluminense, e tinha um cadáver de um rapaz mulato, crivado de balas, virado de bruxos, dentro de uma vala aberta do lado do campo. E aí ele me pediu, passa por cima e aplica essa energia nele. Eu tinha acabado de aprender, apliquei energia e o cara se desencarnou, foi para fora. Ele tinha desencarnado e ele ficado preso. Aí eu vi o corpo espiritual dele sair, uma duplicata exata, ele confuso, é claro, abriu uma luz e arrebatou ele para fora e ele sumiu. Aí eu perguntei para aquele mentor, para onde que ele foi? E ele me explicou que aquele espírito tinha uma energia muito densa, ele vinha de um plano sutil e havia uma defasagem energética, mas que eu, fora do corpo, era igual a ele como espírito, mas como eu estava ligado ao corpo, eu era mais denso e, portanto, mais perto do espírito. Que, na hora que eu passei a energia, isso mudou a vibração do cara, o cara passou para o lado de lá onde tinha uma equipe esperando ele, para uma assistência. E aí ele falou, você está vendo a função de um médium? É servir de intermediário. Aliás, médium em latim, intermediário. Entre o mundo espiritual e essas entidades sofredoras, você é o intermediário. Isso pode acontecer dentro do corpo ou fora do corpo, como você está vendo. E falou para mim, William, se prepara, o resto da sua vida você vai fazer isso, aplicar energia nessas pessoas que desencarnam e não ficam bem. Você vai estudar tudo isso, vai misturar a saída do corpo com a mediunidade e vai aplicar essas energias e nós vamos te orientar. Então foi assim que começou e daí eu fui aprofundando. E é claro, com o passar do tempo e as sessões de desobsessão, isso foi aprofundando, William, se acopla um espírito. Aí o doutrinador da sessão conversa com ele. Mais tarde, você está fora do corpo, conversa com o próprio espírito que acoplou com você na reunião horas antes e você continua ajudando ele. A sessão, inclusive, por exemplo, você pega um grupo que cabe ali 50 pessoas na casa, ali no lugar da reunião. O campo extrafísico da reunião, William, é muito maior do que o espaço físico da reunião porque é uma aura dotada de alta plasticidade e os mentores expandem ela. Então, numa reunião que tem 30 médiums, pode ter 300 espíritos no duplo, em torno. E aí não vai dar para acoplar na mediunidade os 300, né, William? Então o que eu via? Eu via mentores puxarem fios energéticos dos chakras dos médiums e conectar nos chakras de um ou dois espíritos que tinham um problema de aceitação da ideia de ter passado. Como tinham umas 30 espíritos com o mesmo problema, os mentores conectavam fios neles. Tudo que era falado com um repercutia nos 30 como se fosse para ele. Ou seja, eles não jogavam no varejo, iam no atacado. Eu estava vendo isso. E como que eu via, William? Tinha uma câmera de passe na Fraternidade André Luiz que tinha uma maca. E ali a gente aplicava passe, ali tinha lâmpadas coloridas, era bem legal. E aí, como eu trabalhava perto do centro, eu chegava lá muito cedo, eu tinha a chave, eu entrava nessa saletinha e dava uma cochilada, duas horas antes da reunião. Nessa cochilada, às vezes, eu tinha saída do corpo, atravessava a parede e via a montagem da sessão de desobsessão, William. Fora do corpo. E aí, olha o que eu descobri, isso é importante revelar. Você tinha ali várias entidades. Então, você tinha 10 entidades que trabalhavam com magia para o mal. Eram obsessores conscientes e muito maldosos. Eles eram presos num campo energético isolado. Aí tinha mais 30 que eram entidades que estavam padecendo de confusão após a morte. Não eram pessoas más, mas estavam desequilibradas. Elas eram colocadas num outro bolsão. Então, eu fui vendo que as entidades no entorno da sessão eram separadas e selecionadas por atmosferas do que era necessário. Durante a reunião, os mentores conectavam um dos caras do bolsão no médio e aí repercutia no bolsão inteiro a mediunidade acoplada com um. Eu fui vendo isso fora do corpo e aí eu comecei a mesclar isso que eu estava vendo com a reunião e contar para o pessoal. Que a reunião começava muito antes, não era na hora, e ela continuava depois, durante o sono. Muito bom. Wagner, você falou um pouco aí da incorporação no plano espiritual. É um tema até polêmico, né? Há, então, uma incorporação no plano espiritual? Como que isso ocorre? Você já viu? Sim, já vi. Por exemplo, no caso da mediunidade, muita gente achava antigamente que o espírito entrava no corpo do médium, né, William? Não é isso, é um acoplamento energético entre planos. Na verdade, é um acoplamento mais de mente do que de corpo, mas repercute no corpo também. Então, é um acoplamento áurico. Entre o corpo espiritual da entidade comunicante e o médium, você tem o corpo físico do médium no meio. Então, essa incorporação, o fenômeno mediúnico, nunca vai ser 100%, porque o corpo físico está no meio, tá? Aí você sai do corpo, William. Seu corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Ele não é um corpo denso como o corpo humano. Pode mudar de aparência, virar uma esfera de luz e tomar um formato ou outro. Então, os mentores levam você para fora, pegam um espírito, por exemplo, daqueles carentes ali, que também está com o corpo astral e acopla no teu corpo astral, um com o outro. Aí há uma interpenetração completa. Não tem o corpo humano no meio. Isso seria mediunidade fora do corpo, uma psicofonia fora do corpo. E os mentores fazem isso porque o cara é tão grosso que precisa do médium, que é um pouco mais denso do que os mentores, para poder fazer esse choque energético, né, para soltar o espírito. Também pode acontecer, William, você vai para fora do corpo, tem ali um grupo de espíritos que estão precisando apenas de um toque de esclarecimento, não é de energia. O pessoal para aceitar a ideia da passagem. Aí um mentor que é muito sutil, eles nem sequer veem, porque está em outro plano. Esse mentor acopla com você, William, e telepaticamente fala através de você, telepaticamente com todos eles. Você está sendo o médium dele, fora do corpo. Por que isso é mais profundo do que aqui? Porque não tem um corpo físico no meio e a influência do cérebro. Está diretamente do lado de lá. Esse tipo de coisa, falta muita informação para a maioria dos médiums, que seria fenômenos mediúnicos fora do corpo. Eu experimentei vários deles, muitos outros médiums também experimentaram isso. E eu me lembro de um caso, William, o André Luiz estava desencarnado em nosso lar, e a mãe dele estava num plano superior, né? Ela desce e vem visitar ele. Quer dizer, ela condensa e vai até o subplano, que é nosso lar, para conversar com ele. Um dia, o André Luiz adormece ali em nosso lar e ele sai do corpo astral e vai visitar a mãe dele num plano superior. O que era aquilo? Uma projeção do corpo mental do André Luiz indo para fora do perispírito dele para um outro plano. Isso era uma saída do corpo. Isso também é pouco comentado. Belíssima lembrança. E também tem, a gente, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz aqui no canal. Tem uma cena que eles fazem uma transfusão de energia. E eles pegam um encarnado pela energia ser mais próxima de outro encarnado. E eu, se eu não me engano, posso estar enganado. Não sei se você lembra dessa cena. Esse encarnado, ele é meio inconsciente, mas ele é o mais compatível com aquele encarnado. Você acha que quando a pessoa, quando o médium está inconsciente nesse processo, é mais fácil, Wagner? É mais fácil. Qual que é a sua opinião? Para os mentores é mais fácil, William, porque o médium estando inconsciente, ele serve como um doador de energia. Vou por essa questão da vibração dele ser mais próxima das entidades aqui embaixo. Quando a pessoa está consciente, William, ela pode aplicar energia e passar. Mas, por exemplo, se você está num trabalho de cura e você tem um grupo de pessoas ali conscientemente vibrando, ok, tem um campo de energia usado. Mas se você pegar aqueles médiums de ectoplasma, você vai ver que eles caem numa sonolência profunda, porque o que está sendo tirado deles é uma energia intracelular, não é só energia comum. Então, dá uma diferença no metabolismo, a pessoa fica meio quedada, meio inconsciente. Quando acaba a reunião, ela está morrendo de fome, por exemplo, num trabalho de cura. Então, esses médiums de doação de ectoplasma, na saída do corpo, William, a tendência é ficar normalmente apagado também pela própria característica da mediunidade deles. A outra pessoa, já num nível mais consciente, ela vai trabalhar mais mentalmente, a energia dela não vai ser igual o ectoplasma mais fisiológico do médium. Vai ser uma coisa de formas mentais, pensamento positivo. Então, isso pode dar diferença na hora da saída por característica. E aí, os mentores preferem o outro inconsciente pela capacidade de doação maior que tem, que é um tipo de mediunidade também de ectoplasmia. Nós estudamos o livro Voltei, aqui no canal, do irmão Jacobi. Jacobi. Muito bom. E no livro Voltei tem uma parte do velório do irmão Jacobi, muito famoso, e as pessoas estão ali fofocando, falando sobre política, e ele vai dizer das emanações. Tem uma cena belíssima que a gente vai ver, somente um grupo no velório estava orando. E aí, Wagner, a proposta da nossa live é falar da mediunidade fora de uma reunião mediúnica. Como que você já deve ter ido em velório de amigos, de parentes? Como que você dá um conselho aí para os nossos médiums? O que ou como tem um comportamento mais espiritual no velório? O Willi, levando em conta, só para alertar, que tem médium que às vezes é médium, mas mentalmente ele também não lida bem com a questão da perda. Tem que ser falado, porque por detrás do médium tem uma pessoa. E culturalmente, às vezes, lá atrás foi inoculada. Muita coisa ruim, tétrica. E mesmo sendo médium, por exemplo, eu conheço vários médiums que têm medo dos mentores, cara. E médium que chora mais do que materialista quando perde alguém, porque ele é pessoa. Pegando médiums sadios, né? Se um médium sadio vai no velório, ele sabe que vai trabalhar, cara. Sabe aquela história? Soldado no quartel está querendo plantão, não fica ali dando mole que o sargento te pega para o plantão. Médium, num velório, ele tem um campo energético já preparado para esse tipo de assistência. Então, durante o velório, os mentores dele vão trabalhar a energia dele e soltar, às vezes, espíritos que estão presos ou energizar as pessoas parentes do desencarnado ali que perderem, dando uma força. Quando eu vou a um velório, eu vou para dar um abraço em quem perdeu alguém. Eu não vou pela morte, que não existe. Isso é uma besteira. mas para ajudar quem ficou e outra. É bom as pessoas não ficarem doutrinando as outras no cemitério, porque tem muita gente chata. Você pega uma família que não estuda nada desses temas, chega lá e fica assim, você sabia que ninguém morre? Você vira o chato do velório. O que você faz? Vai lá e dá um abraço e enche luz. Dá um passo e ninguém vai ver. Emana uma luz pelo chakra. Você vai fazer algum trabalho ali no ambiente, mas tem que ser um médium firme, que a ideia da morte não cause temor a ele, porque ele sabe que isso é uma ilusão sensorial, permite a ele ajudar. Quantas vezes em velório, William, eu ia para o banheiro, sentia algo mais pesado, ia para o banheiro, me trancar, que era o ambiente mais privativo ali no velório, não estava na reunião, fechava a porta do banheiro, sentava no vaso sanitário com a tampa fechada e ficava dando passe, cara, de dentro do banheiro no ambiente do velório, porque eu não ia dar o passe ali no meio de todo mundo ou no meio de todo mundo vibrando pelos chakras. Então, médium em velório, ele vai ser utilizado pelos mentores. E é claro, estamos falando de médiums sérios, experientes, que têm uma conexão com mentores, não é alguém que está iniciando ainda sem segurança. Médiuns bons, eles são médiums em qualquer lugar, William. Não é que ele vai exercer a mediunidade em qualquer lugar, mas ele sabe que tem uma urgência. Por exemplo, supõe que você é médico, William, você trabalha no hospital, mas aí você encontra uma pessoa caída na rua, você não vai atender porque não está no hospital. Você vai atender porque você tem o potencial para isso. A mesma coisa é um médium, ele não vai ficar fazendo evento mediúnico no meio da rua, mas eventualmente ele vai ter que agir fora da reunião. E outra coisa, a maioria dos médiums vai uma ou duas vezes por semana numa reunião, William. E os outros dias ele fica parado, os chakras dele não funcionam, e outra, durante o sono. Se você vai para uma reunião, você tem um dia marcado e um horário dentro de um campo energético do grupo definido. Você vai uma ou duas vezes, porém, você dorme sete noites uma semana, um ano inteiro. Então, os mentores podem utilizar você durante o sono, porque você está usando o corpo espiritual que não tem o limite do corpo humano de espaço, de deslocamento, e é dotado de alta plasticidade. E agora, uma coisa que eu nunca entendi, William, você está numa reunião mediúnica, vem um mentor espiritual, acopla com você, você reconhece a energia dele, você sabe que é ele, você se acostumou, você não tem medo nenhum. Durante a madrugada, você acorda paralisado, sem conseguir se mexer, sua aura dilata e você sente uma presença dando passe em você. Que é aquele mesmo mentor que acopla com você, não sente, você fica com medo, cara. Fala, eu estou com medo porque eu estou fora do centro. E daí, o mentor não pode interagir com você? Conhece sua energia? Não é qualquer entidade, é um mentor que trabalha com você? E ele não vai estar ali para uma brincadeira. Vai aplicar passe e levar você para ajudar alguém do lado de lá. Nós espíritas, Wagner, a gente faz o evangelho no lar, eu acredito que toda religião deveria fazer, que é um momento de encontro com a espiritualidade. E a gente sabe por relatos em livros espíritas que os mentores vêm. Eu queria te perguntar se você já teve experiências, eu não sei se você faz o evangelho no lar, se você tem um momento na sua casa que você faz essas orações, meditações. Que tipo de espírito que vem, como a gente poderia ajudar? Que também é um local de mediunidade fora do centro. É que é o seguinte, são várias escalas nisso. Por exemplo, se você tem um grupo espírita que se reúne para estudar o evangelho e depois faz prece, uma vibração, você tem um campo energético ali. O ocultismo chamava isso aí de egrégora, um campo energético, os mentores protegem. Agora, repara, William, você pode ter um grupo de muçulmanos que tiram um dia por semana para estudar o Corão junto e depois orar. É a mesma coisa, só não tem o evangelho porque é outra cultura. E aí você tem um grupo hindu que tira um dia para estudar o Bhagavad Gita e depois fazer mantra. Os mentores vão ajudar, porque mentor não vai por doutrina, ele vai por caráter, entendeu, William? Porque eu vi gente chegar a falar, ah, os mentores não vão ali porque não tem evangelho. Conversa afiada, porque a maior parte do planeta não é evangélica, né? Você tem um hindu, você tem um muçulmano, judeu, mentores vão por caráter. E as pessoas que estão encarnadas em outras religiões também são espíritos encarnados aqui. Então, essa barreira religiosa eu nunca consegui aceitar, porque eu sempre achei que cada área tem sua maneira e como o planeta Terra tem várias culturas, você tem maneira de fazer a mesma coisa com viés cultural diferente. Então, existem pessoas fazendo reuniões também semelhantes ao evangelho no lar e outras religiões também. Tá, isso é uma coisa. A outra é você pegar alguém, por exemplo, um curador de alguma área, um curador prânico, um reikiano, um passista, um médium, gente que trabalha com energia bem e que medita em casa. Tá? Essa pessoa, por exemplo, você, William, você vai meditar um dia, você fala assim, todo dia, das sete às sete e meia da noite, eu chego do trabalho, tomo um banho, vou fazer meu trabalhinho de energia durante meia hora. Eu vou meditar, eu vou ler um livro legal, vou meditar naquilo, depois eu vou vibrar uma prece, uma energia a favor da humanidade em silêncio. Isto é uma atuação que você está fazendo fora e outra, ela é anímica, você que está fazendo. Só que os mentores que trabalham com você sabem que todo dia você está ali naquele horário, eles vão até lá, captam um pouco da tua energia e levam para alguém que está doente. Isso é diferente da mediunidade no centro, é um trabalho espiritual que todos deveriam fazer porque envolveria harmonia interior, igualzinho, uma pessoa pode fazer uma prece em casa, não tem perigo nenhum. Se ela tira meia hora para fazer prece, o campo energético dela vai expandir, os mentores certamente vão manipular parte dessa energia e levar para quem precisa. Então, há muitos anos eu faço minhas irradiações aqui de casa, mas eu, durante anos, como médium, eu tenho infraestrutura para isso. o problema é que as pessoas têm muito medo do mundo espiritual, não vão fazer nada porque têm medo de uma série de coisas e aí a referência delas é a reunião em grupo, mas que legal e que humanidade diferente nós seríamos se todo mundo tirasse um tempinho em casa para meditar ou fazer uma prece, ou um manda, vai da cultura de cada um, mas um momento em casa porque a pessoa também é um espírito, ela não é espírito apenas na reunião, ela é o tempo inteiro uma entidade encarnada aqui. Então, onde quer que a pessoa está, tem um espírito no mínimo que é ela mesmo, William. Então, se o pessoal tem medo de espírito, vai ter medo de si mesmo. Eu vejo muito você falando nessa questão de não termos barreiras religiosas, que a religião é um tempo, a gente fala, eu costumo dizer muito aqui no canal que são as paredes que cercam uma estrutura de ideia. Como que você já deve ter ao longo da sua vida ido em centros, talvez de umbanda, de espiritismo? Como que fica nessa visão mediúnica? A gente acha que os espíritos trabalham tudo padrãozinho, a gente tem essa ideia. Como que essa visão vai? A visão do mundo espiritual é igualzinha a humana, tem milhares de possibilidades porque as pessoas não são iguais. Por temperamento, William, tem gente que é mais auditiva, mais visual, a outra é mais psicológica, a outra é mais visceral. Isso também se reflete no mundo espiritual. A umbanda, ela surgiu em 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro. A umbanda é brasileira, ela mescla a parte dos brancos, dos negros e dos indígenas. E como parte dela vem da tradição indígena, que lidava muito com elementos da natureza aqui nas florestas do Brasil, a umbanda é um pouco naturalista, na base, ela vai usar ervas, como os índios usavam, é absolutamente natural. e os negros, com a sua tradição afro, milenar da África também, e elementos da natureza, isso também prevalece na umbanda. Então, a mediunidade da umbanda é um pouco mais ligada à natureza. A mediunidade dentro da área espírita é mais intelectual, porque veio com Allan Kardec na França, século XIX, França e Inglaterra. Eram as nações mais avançadas do planeta na época. E ali, na França, o francês bastante intelectual, o Allan Kardec tinha que trabalhar algo no terreno da inteligência para ser aceito, enquanto que a umbanda não teria clima nenhum para surgir na Europa, e se no Brasil, onde tem um caldeirão racial e cultural muito grande. Então, a mediunidade na umbanda é também mediunidade, mas com as características da umbanda, enquanto que a mediunidade na área espírita tem a característica do espiritismo, de ponderação, razão, enquanto que a umbanda é mais visceral, mais naturalista. E outra coisa, viu, William? Hoje, nem tanto, mas décadas atrás, a umbanda era muito perseguida, além das tradições afro, pela religião cristã mais clássica, que não entendia, achava que era do diabo. E alguns espíritas também condenavam a umbanda porque não entendiam a diferença. Hoje, a compreensão disso é maior, e ninguém vai ficar competindo qual é a área melhor, porque isso é uma besteira do ego da gente. O que importa é que a gente tem tradições espirituais trabalhando pelo bem, não importa a característica, e elas vão convergir no final, e, William, nos planos espirituais mais altos que eu fui, eu não vi diferença de doutrina, eu vi amor e luz, cara. Desaparece a diferença quando os seres são só luz, e um dia nós vamos aprender a ser assim. Deus quiser. Wagner, a gente vê hoje em dia, muitos comentários de médiuns falando como estão outros médiuns no plano espiritual, apesar de a gente ter avançado muito nas últimas décadas com o conhecimento espiritual, e tiver relatos na internet, a gente vê livros psicografados, eu gostaria de saber a sua opinião. Você tem encontrado com médiuns no plano espiritual? Vários, vários. Nós temos aproveitado a nossa oportunidade de trabalho aqui na Terra, de fato? Tem, alguns sim, outros não, William, vamos lá. Como eu acostumei desde cedo, veja, eu comecei com 15, eu acabei de fazer 61 anos de idade, eu estou mexendo com isso há décadas, então lidar com o mundo espiritual para mim é algo natural, então a minha percepção do mundo espiritual é apenas a extensão do que ela é aqui e vice-versa. Então eu pude perceber várias pessoas que eu conheci aqui, desencarnadas, eu as encontrei fora do corpo, não todas, é claro, e observei que algumas estavam boas e outras não. E o que manda no final das coisas é o caráter da pessoa, William. Deixa eu me dar um exemplo. Mais vale um materialista que faz o bem do que um médium que não faz nada, porque é um contrassenso, porque tem gente que acha que o médium que é médium está protegido e garantido. tem um monte de médium que fica mal. Por quê? Por detrás da mediunidade tem uma pessoa, né, William? E a pessoa pode estar cheia de problema. E outra, médiums que descambaram para o lado escuro da força, o lado ruim. Você sabe que tem um monte e eu não estou condenando nada, mas é verdade de que ao longo da história muita gente que trabalhava na luz escorrega, às vezes, com um ambiente trevoso e não vai ser eu que vou julgar. E eu espero até que um dia essas pessoas retornem para o caminho da luz que são irmãos nossos de todo jeito. E essas não ficam legais. Agora, tem um monte de gente que usou a mediunidade para ajudar um monte de gente. Esse pessoal está bem do lado de lá. Eu conheci vários. Agora, não é a mediunidade em si que garante nada. A mediunidade só garante que você está mais solto e percebe mais coisa. Agora, o que você vai fazer com isso, William? Vai do caráter. Por isso, tem que ter educação da consciência para lidar com a mediunidade. Mediunidade ou a parte anímica são fenômenos. Como você vai lidar com isso vai do caráter. Se você tem um caráter bom, você vai usar isso para crescer. Se o teu caráter é complicado, você vai se complicar com isso. Então, eu vi alguns que não ficaram bem e vi outros que ficaram excelentes. Mas não era pela questão da mediunidade. Era pela questão do caráter deles, William. Que é o que, no final das contas, vai dar a média espiritual do que alguém é. Bacana. Magne, a gente vê na atualidade muitas pessoas falando da meditação. Temos um mentor que trabalha conosco e ele fala para a gente aprender a meditar no meio da multidão. No transporte público, numa festa, porque aí a gente treinaria um pouco até a mediunidade para eventos conflituosos. Me fala um pouquinho para nós do canal como é a sua experiência com a meditação. Você acha imprescindível um médium ter a meditação? Sim. É que acontece que a meditação no imaginário popular William. Quando você fala nisso, o que a pessoa imagina? O yogi sentado com um turbante meditando, fazendo mantra on. Não, meditação é um estado da mente. A nossa mente é agitada. A natureza da mente é produzir pensamentos. Então, é como se fosse uma corredeira mental. William, não tem hora que você está cheio de pensamentos e fala eu gostaria de parar um pouco, mas os pensamentos não param. Então, o que a meditação faz? Ela transforma aquele rio mental agitado num remanso. os pensamentos existem, mas estão tranquilos. Meditar acalma a mente. Por exemplo, eu ensinava para os médiuns, medita um pouco antes da reunião, cara. Ativa um pouco seus chakras, estabiliza para quando o mentor chegar, encontrar você preparado, tinindo. Não é aquele médium passivo que fica esperando o mentor fazer tudo, não. Ele se prepara para quando o mentor chegar, ele já está em ponto de ação, cheio de energia, já com o pensamento, porque ele durante meia hora antes, ele se estabilizou. Eu vi médiums, William, chegar na reunião e ficar falando da vida alheia, de tráfico, de trabalho, no ambiente da reunião, cara. E logo depois começava a reunião, porque esperando os mentores ajeitarem eles, não. A meditação é algo que é necessário para equilibrar a mente, combater a ansiedade e deixar a gente mais estável por dentro. Isso ajuda na evolução da gente. Meditação, William, não é oriental ou ocidental, porque a mente não é oriental ou ocidental, é a mente. Meditação é estado de consciência. Todos nós precisamos dela para estabilizar nossa consciência, para a gente ficar mais sereno em relação às coisas e trabalhar melhor. Muito bom. Wagner, você acha hoje que é possível, na sua opinião, você acha que é possível trabalhar a mediunidade sem um grupo de apoio ou você acha perigoso? Qual é a sua opinião com a sua experiência de anos nesse caminho? Vamos lá. Se a pessoa vai trabalhar a parte anímica dela, William, não tem perigo ela trabalhar em casa. Por exemplo, você pode fazer uma prática respiratória em casa. A respiração é sua. Não depende de um mentor. Os chakras estão no teu campo energético. Você pode trabalhar os seus chakras. Não é mediunidade. É anímico. Isso aí você pode fazer porque é sua carreira solo, você. Agora, a mediunidade ela depende da presença de mentores próximos de você. Então, mediunidade já não é carreira solo, William. É carreira com banda porque tem os outros. E aí, para trabalhar com os outros, você tem que ter um preparo diferente. E aí, para trabalhar ou melhor, desenvolver em casa isto, sozinho, você não tem infraestrutura. É melhor você ter um grupo de apoio, um lugar de gente mais experiente que orienta você. Com o passar dos anos, com a experiência, aí você pode fazer de outra forma. Mas a mediunidade, você não está sozinho, você está trabalhando com várias outras consciências. O ideal é estar em um lugar específico para a atividade mediúnica. e em casa, ela trabalhar o anímico. O problema, William, é que antigamente você não sabia separar o que era anímico e o que era mediúnico. Aí, por exemplo, você falava assim, eu vou fazer uma meditação em casa. Aí alguém chegar e falar, não faz que é perigoso, imagina, meditação não é mediunidade. Ah, eu acho que eu vou pulsar um pouquinho de luz no meu chakra frontal. Irmão, não mexe com isso. O chakra frontal é teu, não é mediúnico. Então, fizeram essa confusão. E outro dia, eu estava explicando para uma amiga minha que ela estava falando numa live sozinha em casa. Na verdade, ela estava falando do que era anímico e confundindo com o mediúnico, William. Então, há essa confusão. O mediúnico é melhor algo específico, um local e um grupo de apoio. A parte anímica é você com você mesmo. Você precisa desenvolver seus pensamentos, sua respiração, seus chakras, sua aura. Não tem perigo você trabalhar isso, porque isso não é... Wagner, eu acho interessante, desculpa cortar, só você explicar o que é anímico, porque pode ter pessoas que não estão no espiritismo e nunca ouviu falar essa palavra. Explica, pode ser rapidinho, só para o pessoal não ter dúvida. Pode separar. Em latim, você fala ânimos ou ânima, todo o potencial de uma alma. Então, todos nós temos a capacidade de pensar, de sentir emoções, e se é o anímico, pertence à alma encarnada, no caso, nós todos. Temos capacidades nossas, individuais, que não dependem de espíritos, não são mediúnicas. Pensar, sentir, falar, tudo isso é capacidade nossa anímica, criar, imaginar, isso é o anímico, tá? Agora, o mediúnico é quando presenças extrafísicas vêm e interagem com a pessoa que se torna intermediária, em latim, intermediário médium, se torna um canal entre planos, entre o espírito e o mundo físico. Então, existem os fenômenos anímicos que não dependem de espíritos ou mediunidade, que é chakras, clarividência e saídas do corpo, por exemplo, pensar e sentir. E existem os fenômenos mediúnicos, William, que só vão acontecer se tiver um espírito junto. Então, deixa eu me dar um exemplo. A telepatia, por exemplo. Nós dois poderíamos ter uma comunicação mental. Temos mente, isso é anímico. Quer dizer, telepatia é um fenômeno anímico. Aí, se você fecha os olhos, William, e tem uma telepatia com um desencarnado, é uma telepatia entre planos, ela é diferente, não são duas pessoas encarnadas. Aí já pega o lance anímico mediúnico. Então, o anímico é o que a pessoa pode exercer sozinha. O mediúnico só acontece se tiver um espírito. Deixa eu dar um exemplo, William. Você não sabe pintar, mas aí um espírito desencarnado que foi pintor encosta perto de você e através de você ele pinta. A pintura não é tua, é dele. E ele está usando você como intermediário para pintar. Isso é chamado psicopictografia. Se o pintor desencarnado não tivesse, não rolaria pintura nenhuma, William. Porque não é anímico, é mediúnico. A psicofonia, a psicografia são todos fenômenos que dependem de mentores interagindo. Já o trabalho com chakras, a respiração e o teu autodesenvolvimento é o seu lado anímico. Então, alguém pode trabalhar a parte anímica, não é mediúnica. E o outro pode trabalhar a parte mediúnica quando tem espíritos próximos. E tem a mescla das duas coisas. O problema é que ninguém sabia separar antes, por exemplo, a telepatia entre nós dois, ela é anímica. aí chega alguém e fala assim, eu acho que o William e o Wagner são médios porque eles fazem telepatia. e não era mediúnica, era anímico. Então, por isso é bom separar nas saídas do corpo, William, na base elas são anímicas. Agora, durante a saída, espíritos podem interagir. Agora, a questão é, mesmo que não houvesse espíritos, ainda existiria você para sair. Então, ela é anímica. Quando é mediúnica, se não tiver espírito, aquilo não rola. A saída do corpo, ela pode ser anímica e pode ser mediúnica, ou a mescla das duas coisas. Então, é bom deixar bem claro essas coisas. O que você está dizendo, então, Wagner, seria que, para ser mediunidade, teria que sempre ter um espírito que já esteja no plano espiritual. Quando está envolvimento de duas pessoas no plano físico, é anímico. Seria isso? Exatamente. E nós temos ambos os potenciais, né, William? Todo mundo é anímico e todo mundo é médium. Aí, quando você fala que todo mundo é médium, aí a pessoa fala, mas eu nunca incorporei nada. A mediunidade não é só isso. Mediunidade, do latim, médio, intermediário, é qualquer situação em que você seja intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Deixa eu dar um exemplo, William. Você está conversando com uma pessoa que está deprimida, está com muito pensamento pesado. Eu sou um espírito, invisivelmente, eu chego perto de você, ou mesmo à distância, e projeta uma onda mental dos meus chakras e vão entrar diretamente com os seus chakras. e essa onda mental, quando entrar na tua mente, ela mistura com os seus pensamentos e você não percebe que fui eu que joguei, acha que a ideia é sua e fala algo positivo para a pessoa. Neste momento, eu, mentor, estou te usando para falar algo com a pessoa e você nem notou. Isso é mediúnico, não é incorporação. Isto pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso, Allan Kardec falava que todo mundo é médium, no sentido de que, em algum momento, pode ser um elo entre planos. Agora, a maioria não vai desenvolver mediunidade ostensiva, que é aquela que se vê numa reunião. Então, todo mundo é médium, mas nem todo mundo vai trabalhar a mediunidade. Mas o potencial existe latente em todo mundo. Quando é anímico, não deixa de ser mediúnico. Na verdade, o anímico tem sempre um espírito na jogada que é o cara encarnado, né, Willian? Mesmo o anímico tem um espírito que é a pessoa encarnada, mas o potencial é dela encarnada, como espírito. Enquanto que a mediunidade, o potencial vem de fora e age sobre ela. Wagner, como que você vê a mediunidade nos nossos irmãos que não aceitam a mediunidade? E aí a gente está falando de religiões que não entendem, que não dizem esse nome, mas que tem pessoas, muitas pessoas, transitam entre duas religiões, né, espiritismo e catolicismo, às vezes nós temos pessoas que já trabalharam na igreja evangélica, não sei se você já teve, né, nessas religiões, ou para conhecer, ou de perto e tal, mas a mediunidade nesses campos, né, a gente vê um evangélico falando, ah, estou recebendo uma intuição, uma intuição eles não falam, estou recebendo uma voz do Espírito Santo, e fala um pouquinho sobre isso. É que no contexto religioso ali não se admite a mediunidade, mas existe uma sensibilidade, por exemplo, o tal do Espírito Santo são mentores espirituais que dominam uma energia, agora, se você falar isso para o religioso, ele vai brigar com você, mas é a mediunidade, tá, é, dentro do contexto cultural, você pode encontrar um médium que seja judeu, ele pode ser muçulmano, ele pode ser hindu, o que vai diferenciar, William, é que essas áreas não têm trabalhos que ela possa expandir a mediunidade ostensiva, porque aí ela teria que estar num grupo que trabalhasse isso, então boa parte dos médiums que estão no mundo, eles estão sendo médiums de uma forma inconsciente na maioria das vezes, porque a própria cultura onde eles estão não permite expandir ostensivamente aquilo, tem lugares que se a pessoa deixar a mediunidade dela assim clara, ela vai ser, ela vai ter preconceito contra ela, então existem médiums de todas as características, né, como eles vão desenvolver vai depender de cada um deles, agora, William, boa parte dos médiums que estão ou no espiritismo, ou na Umbanda, ou mesmo no Candomblé, ou mesmo em uma área espiritualista, a maioria teve educação cristã e cultural, porque nasceu no Brasil, é normal, e aí batizou, crismou, que era o óbvio enquanto era criança, à medida que ela cresce, vai abrindo a sensibilidade e as religiões mais clássicas não explicam um monte de coisa, no meu caso, a minha mãe era evangélica, a minha avó era católica, meu pai era materialista, era uma confusão em casa, e quando eu comecei a ter saídas do corpo, eu comecei a experimentar aqueles sintomas, eu acordava e não conseguia me mexer, tentava gritar para chamar meu pai e não saia sono nenhum, até que a minha aura dilatava e eu saia do corpo durante o sono, e aí acordava com vibrações, percebia presenças do lado, e quando eu contei para a minha mãe, ela me disse que era o diabo, meu pai materialista disse que eu estava pirando, então, eu persisti, comecei a ler livros para entender o que estava acontecendo, e eu tinha certeza, então eu enfrentei minha família, William, porque as pessoas não acreditavam no que eu estava falando, e eu perseverei bem forte, e o que eu fiz? Eu era tão normal que ninguém podia dizer que eu era diferente, William, eu tinha as experiências fora do corpo, mas durante o dia eu jogava bola, namorava, ia ao cinema, normal, trabalhava e estudava, e aí chegava alguém e falava assim, Wagner, por que você se meteu com essas coisas? Eu falei, eu não me meti com nada, eu deito e acontece, e aí a pessoa fala, mas isso não é estranho? Eu falava assim, você é mais estranho do que eu, cara, sabe, imagina, tinha um colega meu que usava maconha, e ele tinha muito esquecimento, a maconha afeta a memória, eu tive vários amigos que a memória ficou muito ruim por causa da maconha, agora a maconha, em outro sentido, pode ser terapêutica para alguém que está doente, mas os meus amigos tinham baixa produção na escola porque a memória era baixa, e aí esse meu amigo falava assim, Wagner, não é meio estranho essas coisas? Eu falei, é mais estranho, você foi uma maconha, cacete, vai falar do outro, então o pessoal tem meio que o jargão de chegar e falar aquilo ali é estranho e tal, que nada, cara, brinco muito com meus alunos, é como se a terra fosse um hospício, cara, do sistema solar, William, se você está dentro do hospício e você está lúcido, os outros loucos vão te estranhar, os loucos vão se juntar e falar, se aquele William é meio estranho, pô, você está lúcido no meio do hospício, vai parecer que você é estranho, mas não é que você é estranho, simplesmente está despertando alguma coisa. Wagner, você falou dessa questão do que você, desde novo, tem o contato com o estratégio, que fala com a mediunidade, eu vejo aqui no comentário nos canais, no canal, no meu e também muitas pessoas me mandam aquela questão, descobri que sou um médium, mas eu ainda tenho que fazer faculdade, eu ainda tenho que formar minha família, eu ainda tenho que fazer minha pós-graduação, eu tenho que fazer, como você lidou com isso tudo, você continuou trabalhando, você aconselha o jovem, a gente tem um público jovem, ou dá uma pausa na mediunidade, o que que na sua visão, assim, ou na sua vida, o que que você fez nesses momentos que você teve que dar uma pausa entre as coisas? Eu não tive essa pausa, eu integrei tudo, cara, porque eu não tinha como dar essa pausa, despertou tudo muito cedo, e eu trabalhava de dia, estudava à noite, eu dei um jeito, cara, por exemplo, eu lia na hora do almoço, lia dentro do metrô, dentro do ônibus, não faltava reunião, final de semana eu lia, e eu não deixava a peteca cair, e não faltava reuniões, eu integrei tudo isso sem deixar nada de mão, me casei, fui trabalhando, e deixando a parte espiritual sempre em equilíbrio com a parte humana, porque quando a parte espiritual desequilibra, desequilibra a vida humana, e aí é o erro, ah, deixa eu dar um tempo, aí a mediunidade dela acumula, e ela começa a ficar irritável no trabalho dela, profissional, porque uma parte dela não está sendo atendida, agora, todo jovem precisa se formar, namorar, conviver com as pessoas de forma normal, e não vai ser o lado espiritual que vai tirar a pessoa do convívio, o lance todo é de equilíbrio, William, como que a pessoa pode equilibrar? A vida espiritual é material dentro dela mesma, sabendo atender tudo com equilíbrio, sem exagerar, nem para um lado, nem para o outro, mas de forma que ela permaneça equilibrada, o que me adiantaria? Eu ter dado uma pausa na parte espiritual para investir em alguma área material, se eu ficaria mal comigo mesmo, então não adiantaria, porque eu ficaria mal para estudar e trabalhar, então o lance todo é de equilíbrio, e aí cada pessoa que sabe onde o calo aperta, não é, William? E outra, você sabe que uma pessoa que jovem tem muitos filhos, os filhos vão ocupar um tempo, não só do trabalho profissional, mas também da parte espiritual, o pessoal vai ter muita coisa para lidar, então ela tem que definir prioridades da vida dela, sem perder o pé no chão, e sem perder a espiritualidade, é difícil, para mim não foi difícil, porque eu já tinha isso dentro de mim, eu sabia que eu não podia largar a vida material em função da parte espiritual, e sabia que eu não podia largar a parte espiritual em função da vida material, eu sempre soube que as duas coisas eram uma só dentro de mim. Muito bom, Wagner, eu vou pedir para você contar aí mais um caso para a gente aí, talvez desses trabalhos extrafísicos que você teve, vou te pedir para contar um agora, um que te emocionou muito, talvez um ente querido que foi, que você teve que dar um passe a alguém, e depois eu vou deixar você mostrar as imagens aí que você trouxe para a gente selecionar as perguntas, que aí você vai explicando com as imagens. São muitas experiências ao longo dos anos, eu me emocionei muito, deixa eu contar uma que é bem, eu estava numa reunião, num trabalho com um grupo de alunos, e eu estava conduzindo um relaxamento com eles, eu diminuí a luz, deixei uma luz azul, e, ó, relaxa, põe a mente tranquila, fui conduzindo. Abri um portal por sobre a sala onde eu estava, e foi trazida uma entidade que tinha suicidado o corpo, William, e ele estava tão mal, o corpo espiritual dele, estava tão condicionado que o cara tinha cor de terra e tufos de grama plasmado no corpo espiritual, porque ele olhava para o cadáver e achava que era ele, ele plasmava a decomposição do cadáver nele. William, nenhum espírito decompõe, decompõe o corpo, mas na mente do cara ele acha que é o corpo e o corpo astral plasma tudo que ele pensa e mostra aquela situação que o suicida normalmente fica de casa a casa, tem diferença, mas na média, complicada, esse cara ficou no chão na minha frente, William, ninguém vi, eu conduzi no relaxamento, esse cara abria a boca e saia verme de dentro, o cara era asqueroso, quando eu olhei aquilo eu estendi as mãos para dar um passe, eu sabia que era um suicida acostumado em anos de desobsessão e comecei a jogar energia, mas a aparência do cara era tão defasada que aquilo dava um certo asco, que não era preconceito, era asco do corpo, atravessa a parede uma mulher, uma mentora desencarnada, uma mulher hindu, lindíssima, que aparecia muito para mim, ela pegou o cara no colo, William, sabe como você embala um bebê na minha frente, embalando o suicida, ele dormiu e aí ela abriu uma passagem e introduziu ele assim para ele passar para o lado de lá, era uma entidade superior, ela virou para mim mente a mente, pela testa, pelo chakra da testa, ela falou assim, Wagner, quando você passar energia, não é só técnica, precisa de amor, porque passar energia só exige técnica, mas o amor vai dar qualidade na energia, nunca passe energia só tecnicamente, tem que ter amor, ter um lado humano, é uma pessoa que você está ajudando, não é só uma energia, junta energia e junta amor e equilibra isso, que é o que precisa para lidar com espíritos assim, aquilo me deu uma emoção, porque era uma entidade, ela pegou o cara, como se fosse um bebezinho no colo, era uma entidade avançadíssima, espiritualmente, pegou o suicida no colo, e aí você vê uma cena dessa e vê como é que um espírito superior trabalha, amor incondicional, liberdade de expressão, luz, respeito, tanto ao espírito quanto a mim, quanto a mim, não havia doutrinação, ela não doutrinou nem o cara, nem eu, ela só falou, só precisa de amor, cara, junta toda a técnica que você tem e coloca amor, que aí aquilo vai fluir melhor, vai dar uma qualidade, e eu era jovem, fui aprendendo lentamente a mesclar tanto o conhecimento da energia quanto um sentimento legal, então o melhor, William, somar inteligência com o coração numa coisa só, nem só coração, nem somente, juntar os dois e passar aquilo com carinho na intenção de alguém, então essa foi uma experiência bem emocionante para mim, dentre tantas, e um aprendizado, William, eu sempre tive mente aberta para aprender, cara, não tem coisa pior do que médium arrogante que acha que não tem que aprender nada, a gente está aprendendo tudo, eu trabalho com isso há anos, estou sempre sendo surpreendido por novas experiências, novas coisas de aprendizado, a gente tem que estar com a mente igual de uma criança, cara, o tempo inteiro aberta, estuda muito, aprofunda, mas mantém a mente aberta, porque a quantidade de coisa que a gente não sabe é enorme e a gente tem que manter a cabeça no lugar, eu conheci muitos médiums teimosos, William, arrogantes, alguns médiums que se achavam muito especiais só porque eram médiums, cara, e aí eu falava, você é médium, mas você também é pessoa, enquanto médium, tudo bem, mas enquanto pessoa, você está todo enroscado, você tem orgulho do que, cara, de ser um médium destrambelhado, porque você é médium, mas observa você por dentro, você está cheio de raivinha, está cheio de picuinha, você não é grande médium, coisa nenhuma, você é uma pessoa igual todo mundo, aprendendo um monte de coisa, e a mediunidade pode ajudar se você trabalhar com ela com modéstia, nada de arrogância, né, e aí a arrogância nessa área, William, é ruim, porque semelhante atrai semelhante a nível espiritual, e toda entidade obsessora é arrogante, porque invade a mente do outro, não respeita um poder maior, então, um espírito obsessor é arrogante, um médium arrogante, os dois estão juntos, porque a arrogância une os dois, isso explica muito os médiums obsidiados, o lance se chama ego grande, arrogância, por isso a gente tem que tomar um cuidado enorme, com esses arrobos internos, que todos nós somos vítimas de nós mesmos, para combater esse troço na mente da gente, e o que Jesus falava, orai e vigiai, que é vigiar dentro da gente, não é ficar vigiando a vida do outro, e esse orai, não é ficar fazendo 30 Pai Nosso, 50 Ave Maria, mas uma atitude de conexão com o alto, isso ajuda a lidar com a gente dentro, porque sozinho, a gente muitas vezes não consegue, você ergue o pensamento e se abre, um poder maior te inspira, aí você melhora, e você vai ficar estimulado para trabalhar dentro de você mesmo, mas olha, para quem está assistindo a gente, arrogância e mediunidade não combina, cara. Excelente, Wagner. Quer que eu mostre as imagens? É, pode mostrar aí o Otto Miemeyer, eu acho, ele está pedindo para você contar o caso do morador de São Paulo que te chamava de gordinho carioca. O Otto é do Rio de Janeiro, eu nem conheço o Otto pessoalmente, mas ele está em toda a live, e ele é botafoguense também, igual eu, viu, ele é sofredor, igual eu. E aí, isso eu contei tem muitos anos, cara, eu não me lembro onde foi, acho que lá na rádio, mundial onde eu tenho o programa, ou num livro, eu não me lembro, a história é o seguinte, eu moro aqui em São Paulo há 30 anos, e eu morava na rua Jureia, transversal da rua Luiz Góes, ali perto da Estação Santa Cruz do metrô, e mudei para lá em 1990, morei lá durante anos, eu era o único carioca ali da região, então todo mundo me chamava de carioca, cara, e eu sempre fui bordinho, cheinho, e tinha um morador de rua, um rapaz negro, que ficava ali na rua, todo mundo ajudava ele, mas ele bebia, às vezes enchia o saco de todo mundo, como às vezes alguém alcoólatra fica fora do tom, às vezes caía na rua, aí o pessoal dava banho nele, dava comida, um monte de gente ajudava, e ele quando estava sóbrio, ele fazia serviços gerais no bairro, mas quando ele bebia era complicado, incomodava as mulheres que passavam, ficava muito chato, ele gostava muito de mim, William, porque quantas vezes eu levei e paguei o almoço dele na padaria, vamos ali comer, não vai beber não, vamos comer, e tratei ele com respeito, ele gostava muito de mim, ele me chamava de carioca gordinho, e aí um dia eu soube que ele tinha desencarnado, ele passou mal, levaram ele para o hospital São Paulo, aqui perto da Santa Cruz, e lá ele acabou falecendo, acho que um problema hepático, porque ele bebia muito, acabou acarretando aí um problema cardiorrespiratório, e ele foi embora, o que eu passei a fazer, William? Eu sabia que ele não ia ficar muito legal com esta condição, eu comecei a irradiar energia na intenção dele, como eu faço há muito tempo, foi para a humanidade, e pensando nele, pedindo aos mentores que dessem a força para ele, uma noite, cerca de uns meses depois, eu acordei fora do corpo no Hospital São Paulo, William, sabe por quê? Você às vezes deita, dorme e apaga, durante o sono, mãos invisíveis te puxam fora do corpo e te levam até um ambiente, e lá você desperta, você não vê como é que você saiu do corpo, você já acorda fora do corpo, deixado pelas mãos invisíveis dos mentores lá, e eu acordei num corredor do Hospital Paulista, vi ali um movimento dos médicos normais, quando eu fui, a minha visão foi atraída para o final de um corredor, quando aquele corredor terminava numa parede, material do hospital, só que no extrafísico o corredor continuava, William, com o comitante plasmado, um corredor escuro, e eu me senti atraído, eu cheguei na borda desse corredor, quando eu olho lá na ponta do corredor, está o rapaz me pedindo ajuda, pedindo socorro, gordinho carioca, me ajuda, me ajuda, William, eu entrei nesse ambiente que era uma parte do hospital que já fazia, é conexão com o umbral, o astral inferior, são essas mesclas entre planos, ali era uma parede do hospital, mas no astral se desdobrava num campo trevoso e ele estava lá dentro, e eu sabia que eu tinha sido levado lá para tirar ele, William, à medida que eu fui aprofundando o corredor, eu olhava para trás, o hospital ficava lá para trás, e ali era uma ventania, um uivo, grito de socorro, era um pedacinho do umbral acoplado ali, e eu chegando perto do cara, uma ventania conta, que não é ventania com o ar e movimento, é uma energia contra, cheguei ele, puxei ele para cá, para dentro do ambiente do hospital, o ambiente do hospital mudou e apareceu, assim, em cima de um hospital grande, sempre tem um hospital extrafísico ali acoplado, já para fazer a transição dali para um outro plano, e aí mudou o ambiente, eu me vi dentro do duplo do hospital, e entreguei ele para os médicos desencarnados, cara, e ele não queria ir com os médicos, gordinho carioca, não deixa eles me levar, não, eles vão te ajudar, cara, levaram ele, deram um banho de luz, que é o tratamento lá, energia, conversaram, e aí eu voltei para o meu corpo, cara, eu fui ajudar um rapaz de rua que morava no bairro, que gostava muito de mim, eu fui levado para dar uma focinha e tirar ele do astróleo inferior, eu já fiz isso muitas vezes, William, eu estou preparado para isso, e quando eu falo preparado, é no sentido ter estudado para ir, se aprofundado, não é no sentido da arrogância, de estar preparado, não, preparado como a maioria dos médicos tem que estar preparado para qualquer negócio, cara. Quer que eu mostre as imagens? Esse relato, antes de você mostrar as imagens, esse relato do Otto que eu te pediu para contar, nos dá também a oportunidade de falar que a mediunidade também pode ser trabalhada através da caridade, né, Wagner? Foi uma coisa que você fez e que te deu oportunidade para o trabalho. Aliás, se uma pessoa é médium, não tem como ela não ajudar o próximo com a mediunidade, porque a própria ação dos mentores com ela levam ela a interagir com o próximo, cara. E você é médium, eu já falei, não é só na reunião. Olha uma coisa que acontece, William, você durante o sono é levado a um plano superior, um lugar de luz e amor, ali você é interpenetrado por uma massa de amor e luz. Você cai dentro do corpo, encaixa e dorme, você não lembra de nada. De manhã, quando você acorda, você está inspiradíssimo e não sabe porquê, que foi a sua presença no astral superior. Durante o dia, você vai para o trabalho, está no metrô, está no ônibus, está em qualquer lugar e essa alegria interna não passa, você não sabe nem de onde ela veio, que foi daquele ambiente. Você está na fila, sei lá, do ônibus e, de repente, a tua aura está cheia desse amor que você não sabe de onde veio. Os mentores que te levaram lá em cima e te introduziram aquela energia, eles chegam perto de você, começam a puxar essa energia da tua aura e dá passe invisivelmente em todo mundo no ponto de ônibus, cara. Tipo assim, injetaram uma energia em você lá fora. Durante o dia, eles vão usar a energia para espalhar para o mundo inteiro e você não sabe. Isso é mediunidade também e você não incorporou nada, mas era uma ação de lá sobre você e você vai passar um dia super feliz e vai ajudar um monte de gente sem nem sequer você saber. Uma ajuda silenciosa, cara. Isso acontece com médios, nem eles mesmo percebem. Eu tive a sorte de perceber, por isso eu posso esclarecer que isso é real. Vou deixar você mostrar as imagens de agora e comentar. Deixa eu compartilhar aqui. Deixar você só na tela um pouquinho. Tá bom, deixa eu ampliar aqui. Deixou agora compartilhar ela. Espera aí, vamos lá. Apresentação, apresentar a tela, compartilhar a tela, janela. William, acho que eu e você vamos sumir ou ficar no cantinho. Dá para ver a imagem? Consegue ver, William? Me dá um feedback aí que você consegue ver. Dá para ver. Nós temos aqui uma pessoa indo para fora do corpo, William, o corpo espiritual dela se desprendendo temporariamente do corpo humano. Esse fenômeno ganhou muitos nomes ao longo da história. Projeção astral, viagem astral, o André Luiz chamava de desprendimento espiritual, Allan Kardec chamava de emancipação da alma, pesquisadores chamam de experiências fora do corpo, outros vão chamar de desdobramento espiritual. é o mesmo fenômeno com nomenclatura diferente em cada área. Aqui você está vendo o corpo espiritual, também chamado perispírito, psicosoma, que é dotado de alta plasticidade e quando ocorre uma saída do corpo, William, a tendência é que o corpo espiritual tome uma forma humanoide igualzinha a do corpo porque a pessoa está condicionada com a forma que ela usa no momento. mas esse corpo espiritual, embora tenha a forma humanoide, ele é dotado de alta plasticidade e pode tomar um formato mais energético como você está vendo aqui, como uma esfera de luz, por exemplo, ou um formato aqui mais vibracional como esse, ou mais compacto como esse que você está vendo aqui, ou mais translúcido aqui. Então, o corpo sutil, o corpo espiritual, ele pode estar mais denso, mais sutil, mais diáfano durante as saídas do corpo. Aqui, a aura humana, onde estão chakras, onde tem fenômeno de expansão da consciência. Às vezes, olha, os chakras da cabeça abrindo durante a meditação que a gente estava falando. Vejo o chakra do alto da cabeça, o William, expandido para fora. E a meditação, deixa eu chegar aqui nas imagens do livro, espera aí, aqui que são essas mais específicas, deixa eu ver aqui. Esse aqui, William, é um livro meu principal, que quem estiver interessado no tema, esse livro é excelente, porque ele tem 58 imagens coloridas feitas pelo artista Léo Dolfini. E aí, qualquer livraria grande tem, é o Viagem Espiritual, Projeção da Consciência. Aqui estão as imagens, olha. Esse é o princípio de uma saída do corpo, William. Você está vendo que o corpo sutil está ligeiramente para fora do encaixe com o corpo humano. Se a pessoa desperta nessa hora, ela não consegue se mexer. Isso é chamado de catalepsia projetiva, é a paralisia que ocorre muitas vezes antes de uma saída do corpo. Se a pessoa ficar calma, não tentar se mexer, ficar bem tranquila, o corpo sutil vai se desprendendo, ela tem uma sensação de flutuação, a aura em torno vai se expandindo e o corpo sutil se solta, né? E à medida que ele se solta, ele vai flutuando e ganhando altura, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Eu estou passando, pode haver saídas do corpo e enrolamento, tá? E essas saídas, olha, na hora que elas ocorrem, William, formam-se filamentos energéticos entre os chakras e esses filamentos energéticos, à medida que a pessoa vai para fora do corpo, eles criam um elo que na tradição hermética foi chamada de cordão de prata e que na área espírita foi chamado de cordão perispirítico ou elo perispiritual, né? Aqui você está vendo dois mentores egípcios desencarnados ajudando o rapaz a sair, olha que entre os chakras do campo físico e do corpo astral formam-se filamentos energéticos. À medida que o corpo astral vai fluindo para cima, como você está vendo aqui, esses filamentos vão se juntando formando um elo só chamado na Bíblia de cordão de prata, lá no Eclesiastes 12, capítulo 6, versículo 6 e 7, onde o pregador da Bíblia fala do elo que liga o espírito e que se rompe na hora da morte, rompe com o corpo, ele chama de cordão de prata, os ocultistas chamaram assim também. Muita gente fica com medo da saída do corpo, Willian, achando que eu posso me perder, não voltar? Não, porque existem esses elos que só se rompem na hora da morte e a pessoa morre não é porque ela está fora do corpo, é porque ela está dentro e um dia ela vai ter que sair... O Wagner teve algumas perguntas nesse sentido, vou aproveitar e fazer que você já responde com essa imagem. Foi a da Marisa Manfré, ela pergunta, existe a possibilidade da pessoa sair do corpo e não conseguir retornar, se perder ou romper o fio da vida? São os mitos que tem por falta de informação, inclusive muita gente falava isso para mim quando eu era adolescente, Willian, e o mais curioso é que o pessoal que dizia que eu ia morrer por causa disso, todo mundo já morreu e eu não, que é uma besteira isso. Outra coisa, se saída do corpo a pessoa se perdesse e não voltasse, não existiria literatura sobre saída de corpo, que a pessoa não voltaria para escrever. E outro, Willian, eu não estaria aqui falando disso tantos anos depois, é mito mesmo, a pessoa aprofundando, não há esse perigo. O perigo principal, na verdade, Willian, porque estando dentro do corpo você vai ter que morrer um dia e vai ter que sair. O lugar mais perigoso do universo é o plano físico, porque você está sujeito à morte, não é a saída que causa a morte, é a morte que um dia vai causar a saída, é o contrário. Tem outra pergunta aqui nesse sentido, da Marisa Manfré mesmo, ela pergunta se corre o risco de espíritos, no caso obsessores, tentar impedir você de voltar. Não, não existe esse risco. Isso pode ocorrer. Não, Willian, enquanto você está fora, o corpo está adormecido, e o corpo tem os ciclos do sono, de descida de ondas cerebrais e subida. Quando o corpo subir o padrão, que é fisiológico, da onde quer que esteja, a pessoa é puxada para dentro do corpo, não há como impedir isso espiritualmente. Senão, ninguém voltava para o corpo, Willian. Já imaginou? Você está com um problema sério? Você fala, nunca mais eu volto, vou sumir. Então, Deus não é bobo de dar a chave da saída para a gente, senão a gente escapa aqui, né? A gente é obrigado a voltar porque o corpo ativo e o cordão de prata puxam você. Não está no desejo da pessoa não voltar, nem o obsessor prender ela. E outra coisa, Willian, a maioria das obsessões ocorre dentro do corpo, porque a entidade sabe que a pessoa não a vê, o obsessor é invisível. Quando a pessoa sai do corpo, ele vai ver a entidade, vai tomar providência. Sair do corpo não atrai espíritos. O que atrai espíritos é o que a pessoa pensa, sente e faz. Na vigília, a saída do corpo só mostra que tem obsessão para ela poder resolver. Isso é mito. Eu trabalho com isso tanto como médium de desobsessão quanto projetor extrafísico e esse risco não existe. Eu posso garantir e eu trabalho com isso esses anos todos. Aqui, tem o voo do corpo astral, a volitação, como André Luiz chamava. Aqui, a presença de um mentor, um guia espiritual, o ir encontrando com a pessoa fora do corpo. Nesse caso, se a pessoa tiver medo de espírito, ela vai voltar correndo para dentro do corpo. E como eu já te falei, tem até médium que tem medo de mentores, que era um absurdo, mas tem. Aí está um mentor aqui, é um amigo meu esse aqui extrafísico, viu? E aí animais também saem do corpo durante o sono, viu, William? Esse é o meu cachorro, que está aqui do meu lado, o rama. Pois é, eu ia fazer uma pergunta sobre isso, os animais podem nos acompanhar durante essa projeção. Mamíferos, não estou falando de inseto, mamíferos já tem um corpo espiritual desenvolvido, e eles às vezes vão atrás do dono, é incrível isso. Aqui, dois mentores, esse que está aqui aplicando passe para soltar a moça, e o outro em outro plano orientando ele, que ela está inconsciente dessa saída no caso. Aqui, um médico desencarnado em outro plano, ele passa o fluxo da energia através da moça que está fora do corpo, e ela passa para o paciente. O que é isso? Um passe fora do corpo, William, em que a pessoa fora do corpo está sendo intermediária. Aqui, um encosto, o cara está encostado na aura de um alcoólatra, William, é muito comum isso. Vem a pessoa fora do corpo, aplica um passe, solta o espírito para o lado de lá. Aqui, alguém que suicidou o corpo, que está mal aqui, parece até aquela série, The Walking Dead. Vem a moça projetada fora do corpo e o guia espiritual atrás. Ele usa a energia dela para chegar nele. Por quê? Ele tem uma energia muito sutil, ele tem energia densa. Ela é o elo no meio. Aqui, essa moça aqui desencarnou com uma overdose de drogas. O corpo espiritual dela está bem defasado. Aquele mentor ali, indígena, é muito sutil. O que ele faz? puxa a moça durante o sono para fora do corpo e usa ela para chegar na energia da entidade presa. Isso acontece com muitos médiums e curadores durante o sono. Aí, o encontro da moça projetada com a mentora que trabalha com ela, um bate-papo do lado de lá. Isso é uma coisa linda, né? Conversar com mentores, William, não para ficar enchendo o saco deles perguntando o que fazer da vida, não, mas a nível de conhecimento, sabe? A nível de melhorar a consciência. Aqui, um acidente de carro e a pessoa está ali esperando o SAMU chegar e ela está fora do corpo enquanto o corpo está desmaiado. Existem centenas de relatos sobre isso no mundo inteiro, William, de pessoas que estão acidentadas e, às vezes, o corpo dela está dentro da ambulância e ela vai fora do corpo acompanhando. Saídas do corpo para fora do planeta são mais raras, é claro. Aqui, uma saída do corpo durante o sono normal. Aqui, a mesma coisa. São todas as imagens do livro. Aqui, um passe, William, do mentor através do médium. Nota, o mentor não entra no corpo do médium. Eu sei disso como um médium. A pessoa leiga, olha e fala, acha que o espírito baixou. Ela acha que é um download mediúnico, William. Que o espírito baixou, cara, o programa dentro do médium, não é isso. É um acoplamento entre planos. O chakras, que é um tema também que na área espírita não é tão aprofundado quanto deveria. O William, o André Luiz na série Nosso Lar, foi ele que começou a falar de chakras na área espírita. Porque no século XIX, na época da codificação espírita do Kardec, ele não tinha como falar daquilo. Já era muito o que ele estava jogando. O André Luiz, já no século XX, começou a falar de chakras. sendo que esse tema já era falado pelos hindus há milhares de anos antes. Aqui, o caso, um assassinato, temos a vítima, o humilhante correndo, e o cordão de prata rompeu por causa da morte do corpo. Olha o que acontece, William. Imediatamente, uma mentora vem e arrebata a pessoa. É claro que isso não vai tirar a dor da perda de quem ficou aqui embaixo, mas pelo menos sabe que a história não acabou, que a pessoa está viva em outro plano e que tem gente legal cuidando dela, ela vai seguir a vida em frente, porque ela é eterna. Aqui, o momento final, a passagem na hora da morte, indo embora, um amigo vindo buscar, William, aqui, para passar de plano. Que legal isso aqui. Então, acho que essas imagens dão um bom teor de ideia do que é uma projeção. Deixa eu interromper o compartilhamento. Voltamos agora aqui, William. Acho que as imagens deram uma clareada legal, não é? Deu, deu uma ajuda boa. Só fazer mais algumas perguntas antes da gente terminar, tá, vai? A Lúcia Andrade, ela fala que não se vê como médium, porém, ela vivenciou um período e que lembrava de trabalhar nos resgates no astral. Porém, depois de um tempo, ela parou de ter essas experiências. Ela pergunta, por que ela não lembra mais? Olha, não dá pra falar sem ver ela, William, porque cada pessoa é um campo de energia diferente, né? Existem muitas possibilidades. Às vezes, a pessoa tem uma temporada que ela lembra um pouco das saídas do corpo. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, William. imagina uma pessoa, uma mulher, tinha várias saídas do corpo, ela engravida. Agora, ela tem um bebê pra cuidar que puxa o foco da atenção todo pro bebê. Ela vai falar assim, depois que eu tive bebê, minhas experiências rarearam, porque o foco dela mudou, cara. Toda hora, ela tá de olho no bebê. Então, quando a pessoa tem um foco mais material, isso diminui a memória das saídas do corpo, caso ela tenha, ou simplesmente ela não tem isso a nível consciente. O lance todo pra ajudar ela a lembrar, leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar, William, toda noite, pra manter o cérebro dela aceso com essa ideia. Vai favorecer a memória novamente. Às vezes, a pessoa não lembra mais por um tempo de vida que ela tá trabalhando demais, por exemplo, ou tá fazendo um estudo na faculdade que tá tomando o tempo dela, ou ela casou e agora tem o trabalho de manutenção do relacionamento, ou teve um filho, ou mudou de casa. Coisas da vida podem mudar o foco e aí a pessoa não consegue lembrar. Solução, leia bastante sobre o tema pra devolver pra sua mente essa possibilidade. Perfeito. A Jéssica tá falando aqui sobre mediunidade. Deixa eu só pôr na tela, tá? Uma pessoa não-médio pode desenvolver a técnica de projeção astral a fim de aprender a ajudar no plano espiritual. Nós falamos sobre isso, né? Falando que todos são médiuns, né? Ela é anímica na base. A pessoa... William, a literatura de saídas do corpo ela hoje tem muitas obras. Então, se você pesquisar a maioria das obras de projeção astral, os autores não são médiuns, cara, e nem conhecem nada de espiritismo. A saída do corpo existe neles de forma anímica. 80% da literatura mundial os projetores extrafísicos não são médiuns. Agora, a Jéssica tá perguntando se ela pode sair pra ajudar os outros. Ô, Jéssica, a primeira coisa, estuda o tema pra você ajudar você. Você não tem como ajudar algo lá fora que você não sabe aonde você tá lidando. Então, estuda bem esse tema, vai avançando devagarzinho, lá na frente. Aí sim, você poderia, sei lá, pensar em algo maior pra ajudar, mas primeiro desenvolve você. Estuda o tema pra saber o que você vai fazer. A Vera Lúcia Sambatti falou uma coisa interessante que às vezes a gente tem a projeção astral e não reconhece o corpo físico. Sim, sim. No plano astral, por que isso acontece? É, é o seguinte, a visão extrafísica é diferente porque aqui embaixo pra gente ver algo, William, você precisa da reflexão da luz nos objetos que os seus olhos captarem as imagens. Então, quando você tá fora do corpo, os olhos ficaram no corpo. A sua visão extrafísica, ela envolve as formas mentais que você produz. É diferente da visão material. Então, às vezes, a pessoa olha pra baixo e não vê o corpo. Sabe qual é o mecanismo disso? Medo da morte, William. Porque olhar o corpo você estando de fora associa com a ideia da morte. Então, inconscientemente, a mente camufla a visão do próprio corpo pra não causar o medo de tabela. A pessoa olha, vê outra forma ou não vê nenhuma. Esse é um dos motivos, tá? E, às vezes, ela tá fora do corpo e percebe que o corpo astral dela não tá com o formato igual do corpo humano. Por quê? Dotado de alta plasticidade, pode estar num formato energético e o William pode estar aparentando uma aparência de outra vida anterior a qual ela se lembrou inconscientemente. Então, isso pode mudar realmente. Pessoal, aproveitar e pedir a vocês curtir, deixar o comentário. Como a gente já tá chegando próximo ao horário, a gente vai deixar o Vag fazer as considerações finais. Agradecendo a ele imensamente pela colaboração de hoje. Ah, cachorri. O William, olha quem tá aqui. Pega a landa. É ele, que tava lá no livro. É ele. Esse cara aqui, tem 13 anos, dorme comigo, é um grude. Ele fica aqui, assiste todas as lives. Ele fica lá, o gato dele. Como é o nome, William? Essa é a Lana. A Lana. Olha lá a Lana, Rama. Dá uma olhadinha nela. Dá um olho. Tá com sono, né? Ele assiste todas as lives, ele fica sentado aqui do ladinho. William, pra gente terminar, lá no meu canal do YouTube, que é Wagner Bosch, tem um monte de coisa de saída do corpo. Eu coloco lá os meus programas Viagem Espiritual, que eu faço todo domingo na rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, de 11h30 às 12h30. É o programa Viagem Espiritual. Tô há 23 anos no ar, cara, falando de saídas do corpo. É uma das grandes audiências da rádio. Imagina, 20 e poucos anos falando disso em aberto. E os programas ficam todos no YouTube também. E aí o pessoal pode pegar um monte de informação legal lá. Tem bastante tema sobre isso. E pra finalizar, eu sempre finalizo todas as lives dizendo o seguinte, William, se não for pra ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas. Perfeito, Wagner. Eu agradeço imensamente. Agradeço o pessoal que tava aqui nos assistindo. Se você tá assistindo gravado também, não deixa de nos ajudar com o comentário, com a curtida. Não dá pra ler as perguntas todas, pessoal, porque eu combinei com o Wagner da gente focar no tema da mediunidade. Mas, quem sabe, uma outra hora o Wagner volta e a gente fala sobre outro tema. Wagner, um grande abraço. Legal. Pessoal, boa noite pra vocês aí. Obrigado por vocês estarem assistindo a gente. William, até mais, viu, cara? Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.